E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui, vou jogar Mr. Match É um homem porco, Mr. Porco, Faustão Chame do jeito que vocês quiserem, mas eu vou jogar aqui Ó, vamos ver a dificuldade, vou jogar no extremo, no extremo, fantasma Quero fazer algumas coisas com o gordão Tranca as vestas, acho que isso aí é muito chato Vamos começar aqui Faz um tempo e pouco que eu não jogo esse jogo aqui Mataram a cor na imagem, a imagem não tinha cor antes A fotografia minha ali Eu tenho que procurar ela aqui Vamos já entrar aqui na porta aqui, vou fazer... É, a porta não abre É, eu já joguei esse jogo aqui, saiu o caminho certinho Dá pra... Ah, eles não fizeram o automoto de entrar ainda no jogo Opa! Ela é trancada Nossa, cara! Eu me lembro que eu já joguei esse jogo, né? Essa porta aqui era toda trancada Meio que de qualquer jeito o carro fica trancado aqui o carro, não sei o que aconteceu Será que eles mudaram alguma coisa lá dentro da casa do gordão? Vamos ver Opa! Onde é que fica a entrada? Aqui Nossa, cara! Bateram terra na entrada Eu vou admitir, mesmo no pacífico eu tô com medo Mesmo jogando no pacífico eu tô com medo Porque eles mudaram muita coisa aqui no jogo Opa! Esse troço que tem me comando, peraí Opa! Esse troço que tem me comando, peraí O Oscar, né? Eu tô com medo de ver o gordão aqui, peraí Ai, apareceu o gordão O gordão fala! Ele não falava Onde é o gordão? Vamos drancar a porta, não Vamos atualizar o jogo Ah! Por que eu não entendi que ia entrar pra essa porta, né? A casa tá revirada aqui Ah, vocês estão jogando... tá Eu vou abrir essa porta aqui já pra não incomodar Ah, tô ferrado Eu não entendi nada Olha, as imagens que eu tinha no clube aqui E essa carta que a gente tinha aqui antes, quando a gente mexia na pizza tinha uma chave ali É... que eu já joguei esse jogo antes, né? Joga no modo fantasma aqui porque... 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 Porque eu tinha um outro jogo, não era esse, tá? Eu joguei e daí... Assim... Era um jogo de terror sobre o... Era um jogo de terror lá Daí... Eu abri a geladeira e tinha uma cabeça dentro De uma pessoa decipada Não é nesse jogo, é no outro Baitinho A gente ia se pegar o fundo Tá aqui a geladeira Tá vendo essa geladeira aqui? Uma vez eu levei um cagaço nessa geladeira aqui Depois eu mostro pra vocês o cagaço que eu levei sem me lembrar Aqui que... Tem aqui... Gaveta Tem nada 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 Pera Vamos lá de baixo pra cima, vai dar rápido Mas não tem nem talhar nessa casa Como é que pode ter tanta gaveta e nem talhar? Nada Mas de cima aqui nem abre É, continua sem abrir Tá, mas fizeram o jogo agora, tá? Ah, mas bonito Ah, tá Vou abrir essa porta aqui Vamos já abrir lá aquela parte lá Ah, parece que vai ganhar um problema Ah, esse barulhinho, né? Tem uma câmera aqui Esse aqui a gente caiu com o martelo depois Ah, peraí É, só como é que é? Olha aí, Mr. Porco Uó? Não tem barulho nada a ver Essa churrasqueira Pendure um item pra usar o poço Que? Isso aqui não tinha também Nossa, cara Não vai nem pra mostrar aquela vez onde eu acolhi Outra carta Ah, eu não tenho saco pra ficar no meio do cárter Ah, eu não tenho saco pra ficar no meio do cárter Agora o velho tem caminhão Dá pra abrir pra guarda não? Nossa, me daram muito jogo desde a última vez que eu joguei Tá aqui pra gente se esconder Agora tem uma coisa aqui que eu esqueci de olhar É a garagem Ele ainda tem aquele Fuca, velho É, no lugar do Fuca, velho No lugar do Fuca, velho Ele fez essa Fizeram essa sala aqui Que eu vi que chegou Aí, ó Ai, me esqueci de olhar Eu já tomei Aqui tinha um Fuca, velho A última vez que eu joguei Pra quem nunca jogou Sabe, né? Até que eles atualizaram muito bem o jogo Eu tenho uma cena aqui Quando ele me pega aqui Pra ele me arrebentar a pau ali, velho Naricate Eu não vou fazer as missãozinhas Só vou mostrar a casa do velho aqui Aqui, ó A gente tem um martelo aqui, ó Vamos quebrar aquela câmera, ó Não quero um velho seguindo pra não fazer as coisas não Eu não entendo o que tu fala O que foi? O que foi isso? Vai lá, velho Gorda Agora aqui em cima é a parte que dá muito cagação, gente Nossa, botaram umas partículas ali O banheiro era aberto Onde é que eu tirei o martelo? Eu vou mostrar um segredo ali Que pouca gente sabe Vamos ver se é a mesma ainda Tem um cofre escondido aqui Você precisa de um bilhete pra abrir Por que eu tô subindo aí, véi? Ah, parece que ele tá me procurando Peça aqui em caixa Caixa de... Ah, botaram um item novo aqui Caixa de música Ah, botaram uma história no jogo Cara, olha isso Esse cara tinha que ser muito preso Passa Você precisa achar o cinema de parabéns Ei, botaram muita chave agora Tá muito chato Peça da caixa de música Ah Onde é que tá essa caixa de música? Ah, por aqui, ó Você chamou a polícia Estão vindo pra cá Você precisa de uma prova Para... Tá, precisa de uma prova Deve tá aqui a caixa de música Ah, isso aqui é o outro Tá da caixa de música Ai, cara Esse jogo mata a gente do coração Chave da... Gaveta secreta É... Deixa eu ver Eu sei onde é que é essa gaveta lá em cima Nessa casa aqui tem mais um andar pra cima Mas não tô a fim de ir lá pra lá A gente leva um cagasso pra lá Bonequinha, hein Três itens Onde é que eu vi o próximo... Outro item Vamos ver a gaveta aqui Ah, isso que eu coi Ai, mano Esse barulho de madeira gemida Foi obrigada Eu vim pra cá Nossa, você perde as pessoas ali Ele mata as pessoas ali Eu disse que aqui tá muito nervosa Agora que eu vou fazer A caixa de música Que eu não sei o que acontece Mas eu tô ouvindo Que eu falei Vamos cagar isso aqui Vamos lá Ele pegou a caixa de música O que é que você veio a fazer? O que é que você veio a fazer? Tem que ir chorando Ai, meu Deus Cara, meu coração tá Tá milky Cara Tem uma criança lá embaixo E eu não sei o que eu faço Ai, meu Deus do céu Tranquei aquela porta lá E eu nunca... Ah, as cartas Quem escreveu foi a criança E a criança lá embaixo Tá ficada Meu Deus do céu Esse vídeo já tá com 16 minutos de jogo aqui E eu vou terminar o jogo Não é porque eu tô com medo não É porque já tá com 16 minutos de jogo aí E tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.